Oi gente, estamos aqui começando mais um vídeo e o vídeo de hoje do jeito que vocês gostam, né? É nossa rotina aqui com os cavalos. Pra quem não sabe que é novo, que tá chegando agora, esse que a Rodrigo acabou de montar é o nosso cavalo, é o Baby, certo? Ele tava parado, mas ele já voltou. Depois que ele voltou às caminhadas, hoje vai ser a primeira passada nele. Estamos aqui, né? Vou mostrar aqui um pouquinho do treino de hoje pra vocês. Vai ser um vídeo rapidinho, tá bom? Então, eu quero que vocês deixem um like aí pra mim, tá bom? Pra gente aqui no canal, certo? Se você é novo, seja muito bem-vindo, inscreva-se aqui no canal, tá bom? Que vai ajudar bastante. E estamos aqui, ó, o Marcos está ali. Marcos é o nosso auxiliar hoje. Hoje eu tô só de cameraman. Aqui o boizinho já, ó, com protetor, com tudo, tá? E aí, ó, o Rodrigo tá ali, tá? Esquentando o cavalo. E aí, Rodrigo? Mostrar hoje um pouco do nosso treino? Vamos, né? Quem tá voltando devagarzinho, tá raro, né? É. Deve ele... Estamos saindo nele. Dá uma balançada aí. Gente, vocês que acompanham aqui, ele tem um pouco de problema, assim, na cancela, né? Ele fica meio nervoso, ó, querendo sair, ó. Gente, o boi saiu aqui, mas ele vai tirar por dentro mesmo, tá certo? O protetor sai. O que foi? Bateu em que? E aí? O protetor sai, ó, não foi? É bom pra carralho, viu? O quê? O protetor sai assim. E é? Por quê? Não, né? O carralho vai pegando mais gosto aí, viu? Ai, rendeu lá, baby. A ralinha parece que tá bem de saúde. Parece não, tá? Graças a Deus, né, baby? Ei. Vai, foi buscar o outro ali, ó. Agora tem que cortar, ó, você pode abrir. Colocou o protetor aqui, ó. Aí agora ele vai tirar mais outro nele. Vai, filha, vai. Vai, filha, vai. Vai, filha, vai. A Rodrigo vai botar os bois pra cá de novo. Gente, é porque os bois pra sair do break tá sendo assim. Eles tão botando dificuldade, né, pra sair. Aí Rodrigo prefere tirar eles assim por dentro. Vai, vai, filha. Vai, filha, filha. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Rodrigo, vai passar a safira? Acho que não, por hoje só a semana ou a próxima semana. E ai Peppa, nota do cavalo ai? Dez ou... De um a dez a nota do cavalo? Não sei, quem sabe. Dá para ir para a corrida? Aquela segunda carreira desmantelada, quando eu soltei ele abriu. Essa é o queimei essa última. Não tem nem faixa feita. Não, mas eu sei a tabela da sorte. E ai Rodrigo, um videozinho rápido aqui para o pessoal, né? Vamos postar hoje ainda, né? Só o básico. É, só para vocês verem o nosso treino de hoje, né? A volta do nosso cavalo. E ai Rodrigo, o que você achou dele? Pai, vamos devagarzinho. Daqui para lá dá para nós ir uma corridinha. Essa aí é a primeira corrida mesmo. É. Gente, e é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like de vocês, tá bom? E um grande abraço para vocês. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.